Então vamos para o Nem Play Responde, hashtag 51, aquele quadro onde eu respondo seus comentários que eu coloco lá na aba comunidade, onde o conteúdo são vocês que fazem, então fica aí um vídeo de tema bem aleatório. Espero que você escuta aí a temática de hoje e bora começar a responder os comentários. Começando aqui então, né, apresentando pra vocês o post, eu fiz esse post aqui, então ele vai ser apagado depois que eu postar o vídeo no canal, tá certo? E tô tentando fazer aqui uma vez por semana, tá certo? Então fica ligado na aba comunidade, que eu trago aí sempre os vídeos do Nem Play Responde pela aba comunidade, quem quiser participar, ok? Começando aqui pelo Clayton. Decepção do Kaiser e Cagarro faz com que possamos guardar recursos para o aniversário. No entanto, os dois aniversários anteriores não agradaram muito, então qual seria o personagem que talvez possa criar um hype? O que você espera do aniversário? Reforço que essa postagem foi feita um dia antes do anúncio que teremos aí o Alone, ou o Hags, né, do Lost Campus. Não sabemos, né? Só aquele easter egg. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não foi revelado qual é a próxima unidade SSX. Mas assim, já foi revelado e vai ser o Alone, caso seja, ou o Hags. Eu acho que vai ser um personagem muito bem hypado, porque, pô, é um dos principais personagens aí da saga Lost Campus e escolheram bem para o próximo aniversário. O próximo foi o Drigo. E aí, Ney, com toda essa sequência de 90% dos lançamentos esse ano serem personagens de Lost Campus e ainda tendo muitas coisas pra chegar, você acha que a Tecente continuará nessa estratégia de, né, ficar lançando aí Lost Campus? Acredito que sim. Sim, né, como eu já disse aí em gameplays anteriores, tem muito personagem pra lançar no Lost Campus. Tipo, a lore da saga clássica já tem mais de 90%, o Next Dimension também já tem aí uns 70%, porém, no Lost Campus não tem nem 50% dos personagens da história. E acredito que é por isso que eles estão também incluindo mais personagens. Porque até mesmo, se algum fã de Cavaleiro do Zodíaco chegar pra começar a jogar o Sanctuary Awakening, ele vai ver que vai ter a maioria dos personagens, tá certo? E aí, ele tá super satisfeito. É nós, que já somos jogadores mais antigos, que ficamos aí hypados com personagens da saga clássica. Eu não, eu não ligo muito pra isso não. Mas a galera que eu sei que é mais nostálgica e tal, saduzista, fica esperando personagens da saga clássica. Mas, se você ver, no jogo, é uns 70% de, vamos lá, 4 sagas, é da saga clássica. Então, tem muito conteúdo da saga clássica aqui. E por isso que eu acho que eles vão continuar lançando o Lost Campus, que de todas as sagas, é a que tem menos. Dos Divinos, por exemplo, já passou de 50%, né? Então, Lost Campus tem muita coisa pra lançar. Vamos lá, o próximo aqui foi o Xavier. Nem, que tipo de mecânica você acha que seria legal para incluir personagens rank A e B que ainda não possuem reparo para trazê-los mais perto do meta atual? Tipo, Ami, Shaolin, Ban, Daidalos. Eu não acho que... Eu nem crio expectativa que vai acontecer alguma mudança de classe A e B que vai torná-los meta ou relevantes, né? O Misty tá custando ficar lá no meta porque tá vindo uns combinhos favoráveis com ele. Mas, no caso, é só Misty e a nossa June, que também tá sofrendo aí no meta. Mas, quando chegar o Despertar da Armadura do Misty, eu não tenho grandes expectativas. Ah, vai aumentar 10% no acerto de status dele. Com certeza não deve aumentar aí a reflexão de dano do seu Ciclone. Eu não tenho, não crio expectativas no A e B. Já cansei de me eludir nesse aspecto aqui no game. O Elton mandou aqui. Nem, quem você acha que vai ser o próximo Divino aqui no jogo? Seria o Mude Ares? Já que é o signo que não aparece há muito tempo. As minhas apostas, sim, fica no Mude Ares, né? Por esse mesmo motivo. Que não temos aí muito tempo um signo de Ares, porque até mesmo é um signo que tem muitos chions, né? E aí incomoda também. E é isso. É o Mu, porque o Mu também é um personagem que só teria aí sua versão clássica e sua versão do Divino. Só teremos dois Mu aí no game. E vai acabar com os Mu assim que lançarem o Mu Divino. E vamos ver, né? Uma build aí novamente de contra-ataque. Que eu acho que seria bem legal o Mu hoje Divino trabalhando com a mesma mecânica ou parecido com a mecânica que ele já tem hoje no game de reflexão de dano. Porque o meta tá bem favorável para reflexão de dano. Só que o Mu que temos, ele reflete ativamente. Eu gostaria de um Mu que devolve o dano passivamente. Pra sem Mu nem controle, né? Ele jogar mesmo sendo controlado. Porque o Mu hoje ele fica com uma certa dificuldade, mas por causa de controle. Mas dá pra jogar com o Mu, tá galera? Quem tiver o Mu aí upado, se o inimigo não tiver controle, ele tá legal. Vamos lá, o Wilson mandou aqui. Você acha que um dia os desenvolvedores do jogo vão colocar um dia a choco de cavalo menor ou criar personagem exclusivo do jogo com constelações que não foram exploradas na obra... É... a obra... não sei. Tipo... não sei porque tá isso daqui. Ou o YouTube corta aqui o restante. Então, eles já usaram aqui, né? A mídia, o golfinho, que não tem nada a ver. Então, a choco que pra quem não sabe é a protagonista, né? Do Santia Show. Acredito que não, né? A menos que eles peguem as geras autorais. Se não me engano, o Santia Show são... é da Toei também. Não tenho certeza. Mas, enfim, eu não tenho expectativa a curto prazo que isso vá acontecer aí de introduzirem esses personagens do Santia Show no game. Ainda mais que eles tenham um tanto de personagem do Lost Canvas para lançar, como eu disse anteriormente. Mas, assim, por mim, tanto faz se eles quisessem colocar. E personagens inéditos também. Eu acredito que eles não devam lançar porque só foi até hoje só Persephone, né? Assim, de personagens relevantes. Eles lançaram estátuas de mármore. Uma aleatória estátuas de mármore falando nela. O próximo aqui vai ser o nosso Daniel. Manda aí o Daniel. Quando será que vão disponibilizar os irmãos gêmeos Sage e o Hakurei? Estou na guarda desses cavaleiros, mas nada. Só a GT pra responder isso pra gente. GT não, né? A Tencent pra responder isso pra gente. Eu sou hypado com esses dois personagens. Tanto nas suas versões século XVI, quanto nas suas versões século XVIII também. Eu gostaria muito de ver as suas duas versões aqui no game, tá certo? Mas, eu acho que poderia lançar o Hakurei de Altar como S mesmo. E eu gostaria de ver a versão dele, Mestre Hakurei, né? Daquele que ele luta contra o Hypnos como um SX. Eu fico nesse hype aí também, a mesma forma que fica aí o Sage, Mestre Sage, né? O Sage de Grande Mestre como o SX e o Sage de Câncer como um S no game. O próximo aqui é o Guilherme. Dá pra ter uma esperança de pegar o Kaiser? Pensando apenas no MDM Sapures e Divino? MDM é o meu personagem favorito. Eu também gosto muito do que o MDM poderia oferecer, né? Eu adoro aí as habilidades dele. É o mais curto de habilidades de mecânicas de cavaleiros de ouro apresentadas na lore de Sancteia. Mas é o personagem que só passa vergonha, principalmente no alma de ouro. Uma alma de ouro. Mas, bora lá. Então, dá pra ter uma esperança de pegar o Kaiser? É, sim. Eu vou pegar. Todo mundo, se você tem gemas, eu recomendo você sempre pegar todos os personagens. Gastar livros azuis, que é um problema. Mas pegar personagem, vale a pena pegar todos. Porque vai ter vínculo, vai ter templo. Então, não skip personagem, se você tem gemas para isso, tá? Não é, Ney, mas é um custo, sei lá, de uns 6, 7 livros? Nem mais... Sei lá. Eu sou mais pegar o personagem e deixar ele quietinho lá. Se você não gostou dele, é só deixar ele guardadinho e boa, né? Eu vou pegar o Kaiser também aí na minha conta. Vamos lá. O Alcim mandou aqui. Ney, com a flopagem dos leões no jogo, você acha que um dia iremos ter o Wicked Leão com algumas skills de fogo? Exemplo, relâmpago de plasma com queimadura. E a segunda dúvida é, você acharia uma... Ah, eu tenho que dar menos um aqui, né? Ah, entendi. Então, beleza. Vamos lá. Continuando aqui. Você acharia uma boa se o Shion Grand Mestre e o Doku Grand Mestre fossem lançados no game? Grande abraço. É, Doku Grand Mestre não, seria o Doku Anshion. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre os personagens que já estão no game e eles não foram lançados. Como o Shiryu, dourado, o Yoga de Aquário, o Seiya, com sua armadura com asa. E, nesse próprio vídeo também, eu comento que temos o Doku Anshion. Inclusive, a gente enfrenta ele no modo história, pra quem não se lembra. E eu tirei uns prints e apresento nesse vídeo também. Quem não viu e quiser ver, dá uma colada aí que eu vou deixar nos cards. Mas, sim, eu espero que lance eles. Principalmente o Shion Grand Mestre, que é o que eu estou mais hypado. E o Doku Mestre Anshion também, eu adoraria vê-lo, ainda mais que eu vi ele no Sankseya Lendas da Justiça. Sim, no Sankseya Lendas da Justiça tem o Doku Mestre Anshion lá pra jogar. Então, eu acho que não seria muito mais estranho do que o Doku lá na Nikinho, do que a gente usar um cachorro. Então, se eles colocam um cachorro pra gente fazer gameplay, o Doku Anshion é o de menos. O Silva mandou aqui. Você acha que futuramente irá sair outro jogo de Cavaleiros do Zodíaco melhor que esse? Gosto muito dos seus vídeos e que Deus lhe abençoe sempre, amigo. Valeu, Silva. Então, o que que acontece? Em algum momento pode sair aí uma versão 2.0 desse game. O mais interessante, eu acho muito difícil. De todos os gatos que eu já joguei que tem PvP, igual agora eu estou lá no meu outro canal jogando Honkai Star Rail, o jogo é incrível, mas ele não tem PvP, ele é somente PvE, inclusive quem quiser jogar ele, ó, tenho várias dicas lá no canal, e é um jogo realmente muito bom e é de turnos também. Mas o PvP, as habilidades aqui do Sankseya Awakening é um diferencial. Vai acontecer do que? Lançar talvez algum novo jogo de Cavaleiros do Zodíaco, a gente enjoar desse e migrar pro outro. Mas superar esse vai ser muito difícil. Realmente, o PvP desse jogo, as habilidades desse jogo, a mecânica do banimento, é muito, muito legal mesmo. Infelizmente, ele tem aquele lance de P2W. Não que eu tenha muita expectativa de algum outro jogo gratuito não tiver mecânica de P2W também, né? Mas, tirando essa parte, eu acho ele muito bom e difícil de ser superado. Eu posso até parar de jogar e lembrar futuramente, nossa, como Sankseya Awakening é um jogo bem acima da média aí de celular, né? De RPG de turno e tal. Igual, por exemplo, tem o... Eu já postei no outro canal, Metal Revolution, que é um jogo de luta, estilo Street Fighter, Mortal Kombat aí, da era Super Nintendo. É muito bom, o jogo é muito da hora mesmo. Ah, lançava um personagem a cada três meses? É. De atualização a cada um mês e meio? Era sim, mas o jogo era muito bom. Joguei ele lá um, dois meses. Parei de jogar, mas o jogo não deixou de ser bom só porque eu parei de jogar. É o que vai acontecer um dia no Sankseya Awakening, quando vocês me largarem aqui, e aí eu vou parar de fazer vídeo, porque não vai ter visualizações que irão me pagar. Continuando, teremos aí o... Respondendo aqui o Marcelo, Você acha que com o CR do Caim, com ajustes feitos no Rags recentemente, e com a muito provável chegada do Alune Lost Canvas, a GT tá querendo mudar o jogo pro meta de revive, barra sobrevivência, por conta dos atacantes em área do meta atual, com o cavaleiro que você acha que pode vir nos últimos meses do ano. Então, aqui, eu não sei, porque já especular as habilidades do Alune, tá um pouquinho ainda meio longe, acredito que eles vão informar as habilidades do Alune. Semana que vem, né, que ele deve chegar aí no servidor de teste, talvez saia alguma coisa antecipada aí na atualização pra gente, mas eu acho que é indiferente aí essa mecânica de revive também. Mas porque o PVP tá muito rápido, né, essas builds muito rápido, eu acho que a Tencent tá querendo frear um pouquinho esse PVP que tá muito mais do mesmo, né, de vários builds tentando vencer aí na roda da 1, então o Caim veio pra dar uma freada, né, o Hags que ninguém vai usar, né, veio aí pra dar uma freada também, porque até a miséria ativar o Grande Eclipse ele pode já ter sido falecido, né, então vamos ver como que o Alune vai trabalhar, e como a gente já sabe que o Kaiser e o Cagarro, eles não vão servir quanto a isso, inclusive o Cagarro, ele tá nas builds de ganhar na roda da 1, eu vou deixar o vídeo nos Cags aí do Cagarro pra quem não viu. Referente aos Cavaleiros que podem chegar aí no final do ano, sem muitas expectativas, eu espero que possa aparecer aí algum Divino, como o Mu, já citado aqui também, algum dos Cavaleiros Sapuri, como o Camus e o MDM, que está faltando aí pra gente também, a minha expectativa é essa, pensar em algum personagem do Next Dimension, ou do nosso Lost Canvas, cara, isso aí, é muitas opções que tem ainda pra lançar dessas duas sagas, então ficou um pouquinho mais difícil, muito aleatório, mas eu gostaria do Sage aí, com certeza. Continuando, teremos aqui então o End Games, o que acha que poderia ser feito para o personagem Rank A e B pudesse jogar, boa vontade da Tencent, fazer eles não serem viáveis, que é o que a gente vê que eles fazem o possível pra não acontecer, eu não sei nem porque teve aquele buff da Marinha, o maior aleatório, mas é pra facilitar jogadores novos, eu sei disso. O Pereira mandou aqui, acredita que chega mais algum Cavaleiro de Ouro Divino até o final de 2023? E aí, se sim, qual seria? Já citamos ele aqui no vídeo, seria o Mu, um dos personagens que tem mais hype aí, para ser lançado, porque é o signo que tem menos personagens aqui também, se a gente excluir a exclamação de Atena, que ele já apareceu aí. O Wesley mandou aqui, Nem, o que você acha da Tencent fazer uma otimização do jogo, pois está muito lagado, dando erro de conexão, fora outros bugs que são muito chatos. Cara, a otimização sempre é bom, mas se eles não otimizar até hoje, eu acho difícil eles otimizarem, então eu não tenho expectativa que isso vai acontecer, eu não gosto nem de jogar no meu celular, que o meu celular fica fritando, eu gravo um videozinho de 15 minutos, com você meu celular está assim, dá para fritar um ovo no meu celular, de tão quente que dá, que ele fica, melhor dizendo. Então, sempre é viável, mas acredito que eles não devem fazer. O João mandou aqui, Nem, você acha que seria bom lançarem um personagem do estilo do Jabu de unicórnio, aquela pegada de você finalizar o cara, repetir a habilidade, e se matar outro repetir de novo, assim sucessivamente, mas o personagem bem mais forte, temos na verdade o Shura Sapuri, ele tem essa mecânica aí, e temos o Card, que também compartilha essa mecânica, só que eles são um alvo único, o Jabu é em área, então para substituir o Jabu, somente um Jabu divino, se não for Jabu divino, eu nem faço questão. E agora, nós vamos para o Saga, cara, o Saga está aqui para comentar no nosso canal, porque você acha que os chineses, não estão usando o Cagarro, por um tipo de protesto, por terem feito o Kaiser Flop, já que não tem sentido, os peitinhos da China, não pão o Cagarro, pois ele é um ótimo DPS, eles estão pão do Cagarro, eles estão pegando, na hora que eu vou procurando o gameplay, para essa fotinha, do capitão, e vejo os capitães Cagarro de skin, ou seja, ainda compraram a skin, do personagem, é adesão mesmo, alguma coisa está acontecendo, que a galera não está gostando dele, é por ele ser papel, é por ele ter que fazer um combo OP de 5 de energia, que é o Lune, Saga e Sapure, e o próprio Cagarro, e 5 de energia é bem puxado, talvez possa ser isso, além do Thanatos, e a Seraphine também, que incomoda, caso o inimigo tanque aí também, então vai tomar bastante ataque do casal Barrinha, que é o Thanatos e Seraphine, esse aí é somente especulação, vou ter que sentir na pele aqui no global, porque eu não tenho muitas amostragens, para apresentar para vocês, além das duas replays, que tem no vídeo do Cagarro, que eu postei aqui para vocês, estão tirando isso, somente vendo aí no global, quando ele chegar, e agora nós temos aqui o Rodrigo, com esse lançamento de personagens flops, você acha que o SS ou o SG aniversário, pode acabar vindo roubado, de mais tipo Thanatos e Artemis? Essa é a expectativa, sendo que a própria Pasta, ela também não é um personagem ruim, a Seraphine não é um personagem ruim, o Omeros não é um personagem ruim, então eles estão muito acima da média, e por ter esses personagens, que estão flopando um pouquinho mais no meta, a expectativa fica ainda mais alta, para eles venderem mais, não que eu ache que o Cagarro vai flopar, no servidor global, igual está flopado aí no servidor chinês, eu tenho boas expectativas, que o Cagarro vai dar uma mitada aí, pontualmente, o Kaiser não, o Kaiser realmente não tem expectativa não, nem a GT tem expectativa no Kaiser, como eu já relatei aqui no canal. Temos aqui o Adela Bujanra, 989, 989 mandou aqui, alguém sabe se o Shuri está bugando o último ataque? Se ele está falando do Sapuri, está acontecendo às vezes, do meu Shuri Sapuri, eu dar um hit kill no inimigo com sangramento, e ele não dá o outro ataque, bem aleatório assim, às vezes dá, às vezes não, agora se for com o Shuri Divino, para mim, por enquanto, não percebi nenhum bug no Shuri Divino, agora o Shuri Sapuri, às vezes está dando essas alternâncias aí, às vezes está de boa vontade, às vezes não. Vocês estão percebendo isso com o Shuri Sapuri? Eu não estou jogando tanto assim, o PVP esse mês, então não percebi isso, mas eu já percebi, já desde que lançou o Shuri Sapuri. O Júnior mandou aqui, para eu responder, tá galera, quando o tema de Pegas vai entrar na pool de vocações? Só quando a GT quiser, ou seja, eu acho que a GT até esqueceu de inserir, né, o personagem, ela esqueceu que o tema existe, não que a gente fizesse alguma questão de upar ele, para colocar ele no PVP, pô, mas, a gente já tem todos bem upados, vamos pegar cópias dele aí, para melhorar a nossa vontade estelar, nem sei se você está na vontade estelar, e para fechar, temos aqui o comentário do Josias, mas antes de responder o comentário do Josias, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, vocês estão ligados, isso ajuda demais aí o Nenzinho, e bora. Ele perguntou se, quando eu postei essa GIF, e ele mandou, postou isso usando uma camisa regata? Quando é offline, às vezes é assim mesmo. Ai, que delícia! Então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi mais um Nem Play Responde de hoje, teve bastante comentários, eu pensei em fazer em dois vídeos, mas vamos fazer um vídeo longo, se no próximo Nem Play Responde, tiver bastante comentários, quem sabe eu faço aí, em duas partes, teremos aí, dois vídeos respondendo comentários na semana, beleza? Então é isso galera, vou ficando por aqui, talvez eu já tenha, se for o sexto ou sábado, que eu postei esse vídeo, eu já vou postar, lá na aba comunidade, o Nem Play Responde, da próxima semana, então fica ligado, dá uma colada lá, que vai estar lá a publicação, para vocês participarem, do nosso próximo Nem Play Responde, vou ficando por aqui, e esse vídeo já está longo demais, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho